TV Artilheiro Bom, primeiro dizer que estamos envergonhados com o resultado E acima de tudo com a atuação A partir do momento que estivemos com um homem a mais Se olhássemos o jogo sem saber que uma equipe Quem estava com 10 e quem estava com 11 Parecia que o Fortaleza estava com 11 e nós com 10 Em função disso tudo Todo o planejamento que tínhamos feito para o jogo Inclusive ficou prejudicado Porque não queríamos terminar o jogo com o Alain Não queríamos terminar o jogo com o Bustos Uma coisa foi desencadeando outra No intervalo não podíamos ter voltado com o Kaique Mas conversamos E o jogador Diz que tinha condição para voltar Depois vimos na prática que não tinha condição E aí isso levou a mais uma alteração na equipe E já tínhamos feito demais no intervalo para uma vez só Então um erro foi se sucedendo ao outro erro E isso levou a tudo que vimos hoje aí no final do jogo Que para nós, apesar de considerarmos um fato isolado como exceção Certamente não pode acontecer pelo nível de qualidade que temos E pela maneira como o jogo se colocou O jogo estava aparelho, 11 contra 11 Nós não tínhamos problema nenhum até então no jogo E aí quando ficamos com um a mais Aí não soubemos nos comportar Tomamos cartão amarelo logo, logo numa sequência Quatro cartões Isso foi criando uma situação Que não servia para nós que tínhamos um homem a mais Tínhamos que saber nos comportar E já tomamos alguns dos cartões Porque tomamos contra-ataque com um a mais Porque não tivemos paciência para rodar a bola Tínhamos que ter nessa hora Então nos faltou Pela segunda vez a maturidade Para saber como se comportar Quando temos uma facilidade a mais Em termos numérico Saber transformar isso em facilidade Foi uma coisa que não soubemos fazer E é por isso que saímos com o resultado Que saímos da maneira como saímos Mas mano, a questão da maturidade É um elenco Aqui da tua esquerda Um elenco rodado É um elenco com jogadores experientes Com um a mais em campo Com a qualidade que tu disse que o Inter tem Não pode tomar 3x0 com um jogador a menos Por mais que se respeite o Fortaleza O 3x0 ficou barato Concordo Gênero no Megrão Mano, eu queria te ouvir um pouquinho Sobre o planejamento para o jogo Você citou que mudou Com os gols que o Inter levou E sobre remobilização O torcedor acabou levando uma pancada Hoje no 3x0 Como é que remobiliza o grupo E o torcedor para quinta-feira Já que o Inter tem uma decisão Contra o Melgar pela Copa Sul-Americana No futebol e na vida A gente sempre Faz das pancadas Uma mola propulsora Para fazer a retomada Logo em seguida Foi assim quando perdemos para o Colo-Colo E também tivemos uma atuação muito abaixo Aliás, com alguns comportamentos Semelhantes ao de hoje E em seguida tivemos uma resposta Porque exatamente temos essa qualidade Temos equipe E quando conseguimos estar Focados como temos que estar Com a corda bem esticada Como temos que estar Porque não podemos afrouxar nem um pouquinho Já deu para ver que não podemos afrouxar nem um pouquinho A equipe tem respondido bem E vai responder bem na quinta-feira O torcedor pode ir ao Beira Rio na quinta-feira Que nós vamos responder bem Mano Você acha que de repente lá No íntimo dos jogadores Teve alguma influência A questão de Temos um jogo decisivo na frente E esse prejuízo que vocês tiveram No planejamento Qual é o tamanho dele Eu não senti Poderia ser Ser cômodo para mim Como treinador Dizer que a equipe Não estava focada Em nenhum momento do jogo Então porque não estava focada Tudo aconteceu por isso A equipe iniciou focada o jogo Não me pareceu Que ela não estava Com o comportamento adequado Quando o jogo iniciou Nós nos perdemos Exatamente a partir De quando tivemos Uma facilidade Ou uma superioridade numérica Que aconteceu cedo no jogo A partir daí Que nós não nos Nos encontramos E não subimos Talvez por esperar Por entender Que poderíamos ter uma facilidade Nos atrapalhamos O tamanho do prejuízo Não, a recuperação Nós perdemos um dia De recuperação para treino Na verdade Porque vamos voltar Vamos chegar Quatro e pouca da manhã Então na segunda-feira Os jogadores Vão descansar Porque precisa Estamos vindo aí De vários dias Então vamos retomar Na terça-feira Para fazer ainda A recuperação Dos que jogaram Porque na verdade É esse dia que se perde Para aqueles jogadores Que jogaram 90 minutos Na preparação Do jogo seguinte Mas São jogadores Que já atuam Há mais tempo Na equipe Sabe Na verdade Uma estratégia adequada Para tirarmos O melhor De cada um Na quinta-feira Em função sempre Da equipe Do melhor No primeiro tempo Que temos que saber Que aconteça E a gente não soube Fazer isso Mano Tem um equívoco Tem um equívoco Já tivemos comportamentos Muito bons Fora de casa E já tivemos comportamentos Muito bons Dentro de casa Ainda temos oscilado Um pouco Exatamente Porque estamos Formando uma equipe E mudamos bastante Vocês têm acompanhado A equipe já mudou bastante Desde que eu cheguei Então Algumas oscilações Ainda acontecem A gente está trabalhando Muito Para que ela não aconteça No momento errado Que é um momento decisivo Como temos na quinta-feira E certamente O que aconteceu hoje Vai ter um lado Por mais duro que seja Por mais triste que seja Por torcedor E para nós Vai ter um lado positivo Naquilo que precisamos Fazer na quinta-feira Se tivesse Se tivesse que acontecer Um dia Que fosse hoje Não na quinta-feira Se tivéssemos Que escolher Mano Romero Recém chegou Jogou poucos minutos E é lógico Que dá para perceber Que ele está Meio desconectado Com a mecânica do time O que dá para fazer Com ele Para melhorar Esse entrosamento melhor Até quinta-feira Para ele de repente Dar aquele resultado Que vocês esperam Um resultado imediato Que é possível Olha Fernando Ele tem uma característica E nós temos que entender A característica que ele tem Isso se consegue fazer A curto prazo Nós jogamos Vamos trocar Um jogador de força física Por um jogador de Profundidade e movimentação Eu não posso nem reclamar dele Durante o primeiro tempo Porque a equipe Não fez exatamente O que precisava fazer Em condição Para chegar na frente Numa condição melhor Para o atacante final Que sempre depende Mais da equipe Do que os outros todos Então Pode ter calma As coisas vão funcionar Na quinta-feira A equipe tem que funcionar Nós não podemos Individualizar Esse ou aquele Temos uma maneira De jogar A equipe vai jogar De acordo com a maneira Que vem jogando Volta a trabalhar Dois meias Para dois atacantes A gente viu hoje Que o nosso meio-campo Numa boa parte Do jogo ficou vazio E não foi só Pela escolha Foi pela característica E aí mesmo Com o homem a mais Não conseguimos Ganhar a segunda bola Perdemos muito Tomamos dez contra-ataques No segundo tempo Então Vê-se que A equipe Se ressentiu Um pouco Dessa ideia Que temos firmado A ideia É a coisa mais importante Que temos Então independentemente Desse ou daquele A ideia vai ser mantida Boa noite TV Artilheiro